Música Alô, alô menina, você que curte a nossa revista Astral Love, a nossa revista do amor A de outubro, signo de Libra, garota cheia de charme, já está nas bancas, trazendo o Neymar na capa E a matéria principal, garotos abrem o jogo, eles revelam tudo sobre o amor E mais, o ranking dos signos mais mentirosos E na sessão conversando com João Bidu, tem o caso da leitora Carolina, ela diz João Bidu, gosto de um amigo, a gente estava ficando há uns 3 meses, mas ele é muito mulherengo E já ficou com várias colegas minhas, e agora, fico com ele ou é melhor esquecê-lo? Aí depende né, o Carolina de repente com você as coisas mudam de figura e ele se torna um rapaz fiel Não seria maravilhoso? Olha aí, confira, na Astral Love, em todas as bancas Tô esperando você lá, tá?